Sabe aquela história que te contaram sobre o mundo? Esqueça, o mundo mudou, muito, a história agora é outra, temos novas formas de aprender, de viver, trabalhar e cuidar, convivemos com novas tecnologias, novas profissões e com isso, novas exigências. Mas como se preparar para o futuro profissional nesse novo mundo? A resposta é simples, crie uma nova história para você também. Venha para a UNISA e descubra como ser o protagonista das histórias da sua vida. São mais de 50 anos de tradição, cursos em todas as áreas do conhecimento, unidades bem localizadas e polos em todo o Brasil. Vestibular 2022, inscrições abertas. Unisa é outra história. Acesse unisa.br e saiba mais. E agora sim, oficialmente, boa tarde para todos vocês que estão aí assistindo a gente. Boa tarde, quase boa noite, boa noite já. Aqui não escureceu ainda, mas está escurecendo entre boa tarde e boa noite, mas sejam muito bem-vindos as duas professoras que eu vou apresentar agora, que vão estar comigo nessa empreitada, nessa discussão que vai ser maravilhosa e útil. Acho que vai ser muito útil para bastante gente. Eu vou apresentá-las. Primeiro eu vou me apresentar. Eu sou a Fabiana Scaranzi, sou jornalista, eu sou especialista no comportamento feminino, tenho pós-graduação em Psicologia Positiva e sou graduanda de Psicologia. Sou aluna aí da UNISA, como vocês todos também. Na quarta faculdade, eu falo que eu sou a louca da faculdade, professores, eu sou a louca da faculdade. Eu amo uma sala de aula. Vocês também devem adorar. E agora eu vou apresentar as minhas duas convidadas de hoje aqui. Professora Mestra Paula Oliveira, que é psicóloga, mestre pela Santa Casa, professora, supervisora UNISA, atua na abordagem da TCC, especialista em saúde mental e sexualidade. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, Fabiana. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Professora doutora Silvia, psicóloga, PhD em Psicologia da Saúde e mestre em Psiquiatria, professora, supervisora e coordenadora UNISA, atua na abordagem TCC, especialista em saúde mental, dependências, pesquisadora de grupos de pesquisa internacionais e revisora de artigos científicos. Então, vocês podem ver que eu estou super bem acompanhada pra gente falar de um assunto atualíssimo e preocupa bastante. É um assunto legal, mas também preocupa muito. E a gente vai ver qual é o limite disso tudo. A internet tem essa capacidade de nos conectar com os quatro campos do mundo, com todas as pessoas de outras nacionalidades. A gente aprende muito sobre as diferenças. Isso é muito bacana também. A gente não tinha esse acesso, né? Tinha culturas que eram muito reservadas e a gente não sabia muito sobre essas culturas. Hoje a gente tem esse conhecimento, isso chega pra gente, a não ser um país ou outro, que seja mais fechado. A gente sabe qual é o trajeto mais rápido pra chegar até a faculdade, pra voltar da faculdade. A gente sabe o que foi pra colocar, né? Antes era aquela coisa... Será que vai chover? Tem nuvem ali, não sei. Agora não. A gente já vai lá num aplicativo na internet que dá essa informação também pra gente. Por outro lado, também assistimos aí praticamente no on time, imagens da guerra, né? De Rússia e Ucrânia. Tivemos isso aqui. Então, a gente não tinha isso ainda, né? A guerra era uma coisa que chegava pra gente mais tarde, no dia seguinte. Agora não, né? A gente teve isso no time. Então, só pra contextualizar, eu disse isso, agora eu puxo, faço esse recorte e trago pro Brasil. Trazendo aqui pro nosso país, o brasileiro fica, em média, 10 horas por dia no celular. Somos o terceiro país que fica mais nas redes sociais. O que eu acho disso, a gente vai falar daqui a pouco. Se é bom, se é ruim. Dito isso, a pergunta que não quer calar é... O uso da internet pode ser nocivo, professoras? Quem vai começar? Pode começar. Eu tava só dando uma olhadinha no bate-papo, acho que pro nosso marketing, porque tá dando eco as falas, tá, pessoal? A gente já vai começar a fazer um reparinho ali, tá bom? No nosso backstage. Bom, a gente tem o uso da tecnologia como um todo e a gente não vai restringir somente ao uso da internet, mas a gente fala da internet móvel, a gente fala de mídias sociais e a gente fala de um uso aí de aproximadamente 4 bilhões e meio de pessoas com esse uso. de onde tem o alcance disso. Obviamente que a gente tá falando de um uso necessário e, hoje, indispensável pra qualquer profissão. Hoje a gente, como você mesmo falou, Fabi, a gente tá num processo constante, rápido, em franco movimento de evolução, onde as informações são simultâneas e, graças a isso, que a gente tem conseguido também muitas pesquisas que estão auxiliando nos trabalhos que a gente tem de necessidade, de demanda de necessidade, de tratamento de pessoas, de informação e, obviamente, a gente tem sempre um ônus e um bônus desse processo tão bom, né? Acredito também que a gente tá começando a ver o que é o excesso dessa coisa que começou lá atrás como uma mão na roda pra, principalmente, profissionais que estão em franca produção, que estão em franco corre-corre, estão fazendo, estão acontecendo. Só que a gente tá sendo impactado e não é um impacto somente pros adultos, ele tá sendo um impacto que a gente chama de todas as fases do desenvolvimento. A gente tem do adulto, a gente já vê idosos, apesar de ser uma minoria, mas a gente vê. A gente tá na era dos adolescentes, das crianças e dos quase bebês, que já começam a super copiar essa facilidade de acessar. Doutora Paula, professora, mestra Paula, vamos lá. Eu fico pensando que não dá pra fugir desse contexto digital. Então, como se relacionar com tudo isso? Como eu posso, então, usar isso a meu favor? E qual é? Qual é o prejuízo que eu posso ter? Eu fico pensando bastante em como nós conseguiremos trazer pro mundo... A gente trouxe pro mundo essa tecnologia e essa tecnologia precisa estar a nosso favor. Certo? Até então, a gente tem muitos meios de ter educação, ter acesso a notícias, cultura, tudo isso, né? Essa coisa toda em tempo real que a Fabiana falou. Então, acho isso tudo bem interessante. Mas a gente precisa pensar também na perda. O que é a perda, né? O que vai me impactar? Como é que eu devo me preocupar? Quando eu começo a perceber que existe um comprometimento no meu funcionamento, né? E aí, o meu funcionamento pode estar ligado ao meu autocuidado, à minha produtividade, aos meus relacionamentos. E quando eu começo a perceber um pouquinho que essas questões começam a ter passar... Eu começo a ter aqui um insight, né? Assim, deu uma luzinha. Vamos entender, então, professora Silvia, como é que seria um prejuízo nessas áreas todas. Vamos começar só pra organizar aqui, já que eu tô de mediadora dessas duas feras. Vamos começar só pra organizar, pra gente já não chegar no adulto. Vamos começar falando de criança, por exemplo. Eu queria separar um pouquinho, não por idades, mas por fases, tá? Só pra gente organizar. Então, queria começar perguntando pra vocês sobre as crianças, né? Eu ia perguntar assim, qual é o limite de tempo pra criança? Existe um limite de tempo? Ou existe o bom senso dos pais? Hoje em dia, eu vejo muito, me deparo muito quando eu vou a restaurantes. Não sei se vocês já se depararam com isso, mas vou a restaurantes. E aí, a gente tá lá esperando a comida e você vê o pai no celular, a mãe no celular e a criança com o aparelho, seja vendo desenho, seja nas redes sociais, seja criança ou adolescente, mas eles estão todos ali, não se comunicando, estão presencialmente juntos e não estão se comunicando, né? Vejo muito isso e fico olhando e dizendo, puxa vida, não é pra ser nostálgica, mas lá atrás eu ia com os meus pais no restaurante e a gente conversava antes da comida chegar. A gente batia papo, né? Seja até discutir, mas a gente tinha um diálogo ou uma discussão, mas a gente tava resolvendo isso ali pessoalmente, presencialmente. Hoje eu sinto que as crianças precisam, parece que, daquilo para serem distraídas. E isso me preocupa muito esse convívio social presencial que parece que crianças e pré-adolescentes e adolescentes não estão conseguindo mais. Queria opinião de vocês pra essa fase da vida, de criança e pré-adolescente, pra gente depois partir mais pra um adulto. Por favor. Sil, começa. Bom, obviamente que assim, as recomendações não são as que a gente espera ouvir, né? As nossas recomendações aí das associações norte-americanas, pediátricas, europeias, eles têm preconizado que, na tenridade, o ideal seria o não uso, até uns dois, três anos, de tecnologia pelas crianças. Por que que eu tô dizendo o ideal? Porque a gente trabalha, inclusive na psicologia, muito uma diferença entre real e ideal, né? O ideal talvez a gente nunca alcance. A realidade é o que a gente tem e o que a gente pode adaptar pro que pode ser mais próximo do esperado pra um desenvolvimento adequado, tá? Porque é exatamente a sua fala, Fabi, que traz um contraponto com a indicação desses profissionais. Não toquem na tecnologia, mas, peraí, esse pessoal, eles são dessa era. Eles são da era da tecnologia. Como é que você não toca na era da tecnologia? Como é que os pais que também, por via de regra, são dessa era da tecnologia e não vão ser os modelos pra essa geração que tá chegando? Inclusive, a gente tem muitos artigos já a tratar que se eu faço uma... Isso aqui é só spoiler, tá, pessoal? Se eu faço um pré, né, uma psicoeducação de uso de tecnologia dentro de casa, eu automaticamente já consigo passar um uso mais adequado pros meus filhos, pros meus adolescentes, pras minhas crianças. Então, a gente vai usar um pouquinho desse bom senso, inclusive de entender o quanto é possível, o qual seria menos danoso e não também excluir, porque eles seriam os únicos a não usarem, a não ter contato. E, por exemplo, a escola inteira, todo mundo lá já começando a ver o joguinho e ele não, porque é preconizado. Então, a gente tem que ter um bom senso também pra não causar um outro reverso nessa criança, né? A gente afasta ele de possibilidades, mas a gente cria um outro problema pra ele. Será que é por aí o caminho? Mas, doutora Paula, num contraponto aqui, eu queria fazer essa provocação. Será que essas crianças não crescem com menos convívio social, que é tão importante? A gente sabe o quanto as relações interpessoais são importantes nas nossas vidas. E as pessoas se sentem, por exemplo, até crianças também, né? Se sentem ali muito íntimas, vamos dizer assim, muito chegadas em pessoas que parecem que são muito amigas, mas, na verdade, são pessoas desconhecidas que estão do outro lado da rede, né? Que muitas vezes as pessoas não se conhecem. E esse tempo, né, toma um tempo de as pessoas se encontrarem presencialmente, de estarem juntas, até chegando no pré-adolescente aí, de pedir a menina em namoro, de sair com a menina. Eu já ouvi relatos de vários adolescentes, pré-adolescentes, que falam, nossa, mas a hora que eu vi ela pessoalmente, nossa, eu não sabia nem o que fazer. Porque eles ficam tão valentes ali nas redes sociais, e ficam cheios de confiança, que quando chega, a pessoa tá pessoalmente falando, nossa, e agora? O que eu faço? Como é com esse caminho aí? A senhora acha que pode ser prejudicial também nesse ponto? Então, eu tenho um adolescente que me disse uma coisa que foi uma provocação interessante. Ele me disse assim, eu não vejo tanta diferença entre os meus relacionamentos presenciais e os meus relacionamentos virtuais. Na hora, eu fiquei assim, como assim? Me explica isso melhor. Ele falou, são relacionamentos sociais da mesma maneira. O fato de eu não estar próximo, ou poder tocar essa pessoa, não tira de mim a necessidade de construir habilidades. Eu acho que a pandemia veio desconstruir um pouco essa ideia, né, de relacionamento social é aquele que eu tô ali junto com a pessoa. A gente tem realmente que construir relações da maneira que for possível, né? Eu gosto do contato físico, acho que eu sou de uma geração que valoriza bastante o pegar, o tocar. Essa geração, eu acredito que precisa sim desse contato físico, precisa sim ser exposta a situações reais, mas eu acho que a gente não pode desconsiderar que existe uma tendência deles buscarem pessoas de outros países, que numa certa vertente ele pode até se sentir mais bem compreendido, né? Esse adolescente em especial, ele é oriental. Então, ele conversa com pessoas que têm a mesma origem e é interessante o jeito como ele vai construindo as relações, né? Eu acho bem interessante. Como você falou, eu achei bem interessante, né? Você fica mais valente. Mas eu tenho percebido que a adolescência, por exemplo, ela tá mais forte pra dizer coisas. Porque antigamente a gente não tinha... Se o pai dizia que funcionava de determinada maneira, a gente entendia que sim. Hoje, como a gente pode ver a nossa tribo, achar pessoas que têm pensamentos mais iguais aos meus, que pensam o mundo da minha maneira, eu consigo criar força pra conseguir passar as minhas ideias, né? E construir uma sociedade que às vezes é mais pluralista, é mais diversa. Então, não sei. Eu acho que a gente tem ganhos e perdas sim, não dá pra negar, mas eu vejo bastante ganho também, sabe? Nessa ampliação da nossa rede, eu não vejo como uma restrição do contato pessoal. Eu vejo como uma ampliação da rede. Como é que você vê isso? Eu acho que só cabe uma observação que acho que a pandemia veio pra justamente ensinar um bocado disso, né? Porque quando eu tava no começo da pandemia, inclusive eu fiz live sobre isso, que foi uma coisa que começou a chocar muita gente, né? Porque a principal preconização da OMS era, por favor, fiquem em suas casas. Não tenham contato. E foi soltada a palavra social. Equivocadamente. Porque, na verdade, era pras pessoas estarem reservadas ao presencial. E essa foi a grande preconização do momento. Pessoal, de maneira nenhuma foi pedido pra não existir mais relacionamentos. Pelo contrário. Usem do que vocês possuem pra manter os relacionamentos. Afinal de contas, nós somos seres humaninhos que temos uma vida a mil por hora e a gente tá no contato da sociedade. E aí que talvez tenha sido dado o grande foco pra tecnologia, pra parte do online. Porque as pessoas começaram a entender que dava pra manter relacionamento social, sim, mesmo estando cada um na sua casinha, cada um no seu espaço. É, preocupa um pouco, né? Porque tem coisas que você não vai poder fazer, por exemplo, né? As pessoas precisam se encontrar pra se beijarem, pra se abraçarem, pra demonstração de afeto, né? E aí é uma coisa muito... Minha opinião, né? Eu acho que não é completo o afeto se você não está na presença da pessoa. Óbvio. Se a gente tá numa pandemia, a gente tem que obedecer. E a prioridade é a vida, né? Mas... Mas, agora, saindo da pandemia e vindo pra um mundo que parece que tá voltando... Não sei se eu chamaria de normal, mas parece que tá voltando um pouco mais. Tanto que voltamos às aulas presenciais. Por quê? E entenderam, né? O MEC, enfim, todo mundo entendeu que esse convívio social era, sim, mais positivo do que negativo. Né? Então, mantemos ali... Algumas pessoas têm máscaras, algumas não, mas entendemos isso. Então, todo mundo entendeu que uma coisa não substitui a outra, né? Não. A gente entendeu que é saudável. Somos seres sociáveis, né? Somos seres sociáveis. Mas aí eu pergunto pra vocês, assim, né? Muitas vezes os pais vêm com essa coisa de, ai, mas não fica no celular. Na hora de jantar, não pode usar o celular, né? Dando essas ordens. Mas aí o filho olha pro pai, o pai tá o tempo inteiro no celular. E a mãe tá o tempo inteiro no celular, né? Então, o quanto exemplo também... Ele arrasta. Porque, né, você fala, você tá lendo, puxa vida, você tá dizendo pra mim não ficar, mas você tá o tempo inteiro. Quantos pais e mães a gente também não vê falando pra criança, pera um pouquinho, eu tô no celular, pera um pouquinho, eu tô no celular. E a criança pedindo atenção, né? E eles fazem isso. Não precisa de um bom senso, não sei se vocês concordam comigo, mas bom senso dos pais também, dos adultos também, em relação às crianças, né? Sim. Então, é um pouquinho que a gente tava comentando, né? É assim, como é que as mães que estão nesse processo de utilização também, conseguem tá dizendo não se elas estão a fazer a mesma coisa, né? O modelo, e a gente trabalha isso na TCC principalmente, a gente trabalha muito com modelo, onde a gente espelha dentro de casa os primeiros, o que fazer, né? Vamos copiar. Vamos copiar porque esse que é o target da vez. É o que a gente tem de referência. Depois eu vou pra escola, eu começo a ter outras possibilidades de comportamento e de testagem. Mas enquanto eu tô em casa, é o daqui que eu tenho. E cai muito nesse mesmo padrão. Por isso que quando a gente fala em tentar entender o que é adequado, lembrando que não é a maioria que entra em independência digital, não é a maioria, a minoria, tá? É importante a gente salientar isso. Os pais também entram nesse processo do tratar, do cuidar. Porque vai começar por eles a doutrinação que eu brinco, né? De vamos começar a usar de uma maneira que é mais adequada, mais saudável. Eu vou ler um pouquinho os comentários aqui, só pra gente saber o termômetro aqui da nossa audiência, tá? Então, eu não vejo o nome de vocês, gente. Eu só vejo a inicial. Então, vejo SL. A tecnologia precoce vivida hoje na infância pode causar alguma patologia futuramente nessa nova geração? Ou até mesmo a mudança nos comportamentos sociais? Vamos aproveitar essa pergunta? Então, a gente acredita que a gente constrói algumas funções cognitivas que são desenvolvidas na infância e abarcam também a adolescência. Funções executivas, por exemplo, que controlam impulso, regulam a emoção, elas são muito importantes nessa fase da vida. Então, sim, nós precisamos ensinar os nossos filhos que nem tudo vai ser a distância de um clique, né? Eu fico pensando bastante nisso, assim. Essa garotada de hoje acha que todos os problemas se resolvem assim, com um dedinho pra lá, um dedinho pra cá, mexeu, opa, a pizza chegou, né? Eu já tenho todo o meu trabalho de faculdade ou até de escola pronto, porque antes a gente tinha todo um processo que era mais lento, né? A gente tinha que ir até a biblioteca, fazer toda uma pesquisa manual. Muita gente aqui nem nunca ouviu falar que existia biblioteca no formato que a gente conheceu. Física, aliás, ontem eu fui na biblioteca ali, bonita a biblioteca da faculdade, eu não ia numa biblioteca física há tantos anos. Gostei. Sim, a gente às vezes fica até perdido, né? Porque não tem mais tanto que... Ah, mas é tão linda, né? Não substitui, é tão linda. Não, não substitui. Mas é uma coisa nostálgica das pessoas do nosso tempo, viu? Eu penso que sim. Porque é isso, você poder resolver a sua vida, tirar documentos, fazer solicitações, tudo na distância de um clique, eu fico pensando que isso deixa as pessoas com uma dificuldade de manejar a espera, a demora, o precisar de esperar que as coisas se resolvam, que as coisas... Porque tem coisas que precisam de um tempo que não é o tempo do clique. A tolerância, né? A tolerância, a frustração. Exato, exato. Um outro comentário agora. Muitas pessoas que diziam que gostavam de estar sozinhas com a pandemia e o isolamento sentiram a real necessidade de um contato físico. Verdade, quem fala é o PV. Não sei quem é o PV, mas PV, obrigada pelo comentário. Não sou sociólogo, mas gostaria de saber onde cabe a sociabilização de uma criança ao meio social com essa influência tecnológica. A gente falou isso no começo, né? A gente falou isso mais no começo, eu acho, né? Mas vocês querem fazer mais algum adendo aqui? Na verdade, alguns pais já perderam o controle da situação em relação aos filhos. Eu penso assim também. É. É. Agora, é difícil isso, né? Como é que você vai controlar? Você dá um aparelhinho, você é responsável. Porque a criança não tem o dinheiro para ir lá comprar na loja. Certo, gente? Então, vamos combinar. Aí foi lá e comprou o brinquedinho para a criança. Aí fica tentando brigar o doce, né? E falar assim, olha, não come esse doce. Olha, esse doce não pode comer agora. Esse doce, você fala, ai, que vontade de comer esse doce. Porque está na sua cara. É seu o doce, inclusive. Compraram para você. E aí falam, não, olha, esse doce aqui não pode comer agora. Também não pode comer tal hora. Então, assim, como é que a criança também vai entender isso? Então, talvez essa questão, como vocês falaram, né? De uma idade, olha, né? Até tal idade não tem isso. Porque hoje parece que as crianças já nascem fazendo assim com o dedinho, gente. Pelo amor de Deus. É todo moleque. Você viu o bebezinho? Vendo foto, ouvindo música, jogando, né? É isso aí. É. Mas aí vem muito uma questão de equilíbrio, né? Eu acho que a gente vai sentindo e vai ensinando quem não tem essa parametrização a ter esse equilíbrio mínimo, né? Então, assim, olha, se agora está na hora de jantar, vamos todos nós jantarmos juntos sem companhia. Ou seja, sem o eletrônico junto, né? Ah, agora está na hora do não sei o que em família. Tudo bem, então vai todo mundo. Vamos fazer a preparação para ir dormir. Quer ver uma outra coisa que é surreal, que vem com essa história da dependência, é como isso tem competido com o sono de todo mundo. Principalmente os mais afetados estão as crianças e adolescentes. Eles estão competindo com o sono. Isso tem gerado uma série de impactos negativos no dia seguinte. Tanto em humor, aprendizado, concentração, humor, humor. A gente já está começando a ter bastante caso clínico e está indo para a psiquiatra, porque está difícil manejar. Isso pode estar ligado a uma fuga de problemas? Você ir para as redes sociais, agora falando mais especificamente de redes sociais? Porque eu vi uma adolescente, eu vi um depoimento de uma... Eu li o depoimento de uma adolescente dizendo que ela tinha problemas e para fugir dos problemas dela, ela ia para as redes sociais. Só que ela disse que ela ia para as redes sociais para fugir dos problemas dela. Só que chegava lá, ela via que todo mundo tinha o corpo mais bonito que o dela, que todo mundo era mais bonito que o dela, que o cabelo era mais bonito, que as pessoas, as meninas estavam viajando e ela não podia viajar. Enfim, isso causava uma baita de uma frustração, de uma ansiedade nela. Ou seja, ela entrou para fugir dos problemas dela e ela chega lá, ela tem mais problemas ou outros problemas ainda. Então, é muito perigoso, porque isso pode gerar uma super ansiedade e frustração por você não ter aquela vida que eles acham que é real. Mas a gente sabe que 90% daquilo não é real. A gente não posta só desgraceira. A gente posta quando a gente está bem, quando a gente está legal, quando a gente está bonita, quando a gente já está... Mas alguns adolescentes acham que não, que aquilo é real e que só ela que não tem, só ela que não pode viajar, só ela que não tem aquilo. Fala em relação à ansiedade. É bem interessante isso, né? Aquilo que eu mostro, aquilo que o outro vê, aquilo que eu dou conta em termos das minhas emoções também, pensando que alguém que pensa que está sendo postada a vida na íntegra de alguém, é porque também já está se considerando aí, já tem uma visão que a gente precisa já tomar cuidado, já precisa dar um apoio, né? Porque, assim, alguém que está bem emocionalmente consegue entender o que se posta e o que não se posta. E a gente realmente não vai postar, ah, o dia que eu estou com enxaqueca, né? Não vai. A gente vai postar o dia que a gente foi para um lugar interessante, na companhia de pessoas interessantes, realmente mais cuidada, né? A gente, quando vai fazer uma apresentação, coloca um brinco diferente, passa um batom. Ou seja, se coloca de uma maneira diferente para se apresentar num meio que vai ser acessível por muitas pessoas. Temos, sim, que trabalhar a ansiedade, temos, sim, que trabalhar muitas vezes os quadros depressivos, né? Ligados a isso, a uma autoestima que fica mais baixa, a uma percepção do mundo que é distorcida. Mas que, em geral, está ligado já a alguma questão que a gente precisa cuidar com carinho dentro de um processo terapêutico, né? Que precisa de uma avaliação mais detalhada, uma compreensão. E até uma educação, né? Respeito do uso das redes e do que acontece ali. Guia de regra, né? Assim, só para complementar, normalmente, quando a gente entra com uma comorbidade, ou seja, com mais de uma doença, elas tendem a se somar. Porque já tem uma que vem previamente e a gente, na busca de uma fuga disso, a gente está gerando uma nova, que só vem para piorar o quadro. Então, a gente acaba tendo, como vocês estavam colocando, a gente acaba tendo duas ou três co-ocorrendo. E aí, com certeza, o tratamento vai ficando cada vez mais difícil. Vamos ver aqui os nossos comentários também. É válido uma forma de educação em relação ao uso correto da internet e das redes sociais. Em questão de comportamento, uma visão que nem tudo que está lá na rede social condiz com a realidade. Hoje, isso tornou muito necessário. Isso é exatamente isso que a gente estava falando. Percebemos a necessidade em mantermos algumas posturas, como leitura de livros, de histórias, dos clássicos, que são contatos para as crianças e não permitir ser substituído pela história eletrônica. Afinal, precisamos desse contato humano. A R. Eu não consigo ver seu nome, mas eu concordo com você. Eu acho que tem que se manter assim. Eu acho diferente. Esse contato humano, para mim, também é diferente. O R. Imagino que, num futuro próximo, terá que ser introduzida uma matéria escolar. Olha aí, professoras, uma matéria escolar sobre a disciplinação. Nem sei se existe essa palavra. Mas, enfim, vai. A disciplina do uso do celular ou outros instrumentos dessa tecnologia. Fica aí a sugestão, né? Quem sabe? De repente, não é preciso mesmo, né? Eu acho que, na verdade, já está tendo algumas coisas. Eu também. Eu acho que já está tendo esse tipo de ação. Ele não virou matéria obrigatória. Mas, assim, até com um recurso livre, online, que todas as pessoas podem acessar, de fontes confiáveis, obviamente, a gente já tem preconizado algumas coisas que são o uso seguro, quando que eu tenho que tomar cuidado, quando que eu tenho que estar alerta, que está passando do limite, como eu procuro essa ajuda. Então, a gente já tem. Ele só não está formatado como uma disciplina. mas a gente já está de olho nisso, já. Legal, legal. Sim, tem um trabalho nesse sentido, né? De... Vamos fazer um uso mais consciente da tecnologia. Vamos estabelecer uma relação saudável com ela. É possível ou é? Mas, sim, é possível também ser muito profissional com certeza. Como tudo na vida, né? Então, tem... VR diz, eu mesmo estou evitando ao máximo acessar Facebook, pois fico muito chateada com a felicidade irreal. Olha aí. O que a gente estava levantando aqui, né? Às vezes fica, né? Quando você vê que a vida de todo mundo é perfeita, a menos a sua. Eu estava assim, comecei a procurar pessoas que sejam mais próximas da realidade, que tentam mostrar mais o ser humano sem todo aquele filtro. É, e não é questão só do filtro, né? É questão de um estilo de vida, né? Se fosse só o filtro, você fala assim, imagina a pessoa sem filtro. Ah, está com filtro. Mas, né? Eu acho que mexe mais aquele estilo de vida que aquela pessoa tem tudo e você não tem. Aquela pessoa está não sei onde e você não está. Isso que... Eu acredito que isso gera uma super frustração. Bom, a vontade de abrir a tela do computador sem ter uma finalidade concreta, eu estava lendo, acontece por causa da liberação de neurotransmissores relacionados ao prazer, né? Serotonina, dopamina, endorfina. E como aquilo te dá prazer, é gostoso, você volta depois. Porque você sabe que vai ser gostosinho de novo. Aí você sabe que vai ser gostosinho de novo. Então, você vai voltando, voltando. E isso afeta a nossa saúde mental, se a gente desequilibra isso, né? Professoras, doutoras, vamos lá. Sim, afeta e é quando a gente falou de alguns sinais que já começam a demonstrar que tem algumas coisas que já não estão legais, né? Então, a gente propriamente pode começar a falar um pouquinho agora já do adoecimento. Quando que vem esse adoecimento? Quando que vem essa dependência? Quando a gente tem critérios realmente que estão ligados, que estão ligados a um estreitamento de repertório. Então, assim, eu deixo de fazer outras coisas pra priorizar o meu uso. Mas é só online? Não, não, não. A gente tem o uso offline também. Onde eu por 50 minutos, tirando uns 50 milhões de selfies, perco 50 minutos a mais pra escolher qual ficou a melhor pra depois eu postar a foto perfeita. Nessa, eu já perdi 5 horas do meu dia. É verdade. Eu não almocei com ninguém, eu tava me preparando, me maquiando, me organizando, vendo meu corpo, vendo meu bíceps. Ah, tá tudo ok e tal, aí vai. Então, assim, eu já começo a deixar pessoas, eu já começo a priorizar o meu mundo particular, eu já começo a ficar irritado quando os outros falam pra mim, ô, sai que tá passando no limite. Não, passando no limite não. Eu sei o meu limite. E aí eu volto pro meu reforço. Eu volto pro meu reforço. Então, assim, eu já tô começando a falar que existe um uso que não tá legal. E aí a gente tá começando a falar de um uso grave como, por exemplo, que as substâncias psicoativas. Tô falando de álcool, tô falando de tabaco, que quando eu tiro de uma continuidade, de um uso excessivo, de um uso abusivo, pra dependência, eu começo a ter os efeitos negativos disso aparecendo. Como se fosse uma abstinência. Perfeito. Como se fosse uma abstinência. Porque está diretamente ligado naquela auto... Vamos lá, vamos retroalimentar esse prazer. Ele tem que ser tocado o tempo todo. Ele tem que ser alimentado. É quase um esmiro do Senhor dos Anéis. É my precious. O tempo todo ele vai ser só meu e eu tenho que dar atenção só pra ele. Sim. Então, a gente vê, né, nessa comparação, um aumento da tolerância, ou seja, uma necessidade cada vez maior de estar mais conectado ou fazendo alguma atividade com algum dispositivo digital. Não necessariamente, né, no online, mas no offline. um comprometimento da minha vida acadêmica, profissional, social. Eu deixo de... Eu me atraso pra compromissos. Eu... Eu fico mais irritado quando eu tenho que me desligar. A gente tem a homofobia, né, que é aquela sensação desesperada de ficar longe do nosso aparelhinho. Nossa, esqueci o celular. Não sei viver mais sem ele. Então, acho que assim, é bem importante a gente ficar prestando atenção, né, Qual é o efeito disso, assim? Por que que eu não posso deixar ele ali pra fazer um almoço gostoso ou pra eu estar com alguém, né? A gente tem aquele medo de ter alguma informação importante, né? A famosa como, né? Fear of missing out, quer dizer... Perfeito. É o medo, o pânico, de você ficar sem saber quem foi o ganhador do BBB, ou quem ganhou o jogo não sei do que, ou uma informação... Que eu vou perder estando offline. Que eu vou perder estando offline. E pensando na quantidade de horas que eu falei no começo, se a gente, né, se o brasileiro usa em média 10 horas por dia a internet, e a gente deveria mais ou menos na média dormir 8, Vamos combinar? Sobraram 6 horas pra gente. Comer, almoçar, jantar, tomar café, só de refeição aí, né? A gente já conta, bom, né? Só de refeição. Depois, higiene pessoal, descovar dentes... Quanto tempo a gente fica convivendo com as pessoas em relações interpessoais que são super importantes? Quanto tempo você olha pro céu, vê um passarinho, dá uma caminhada, vai pra academia, né? Quanto tempo você vive offline? Porque a gente tá vivendo muito online se a gente comparar com a vida offline. Eu acho que tem uma perda muito grande. Concordo que essa tecnologia trouxe milhares de coisas maravilhosas pra gente. Mas acredito que a gente também... A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso pra frente. Que a gente tem que começar e aprender também a desconectar. Eu acredito. Falta uma gestão para separar o útil das coisas banais. Porque são muitas informações ao mesmo tempo. Faz o ser humano ficar desorientado. Principalmente, por exemplo, quem não tem muito foco. Quem é uma pessoa que se distrai muito. Quem é uma pessoa hiperativa. Você entra na internet, né, gente? Abre uma aba. Daqui a pouco você abre outra aba. Daqui a pouco você abre outra aba. Daqui a pouco você fala, nossa, como é que eu vim parar aqui? Qual que foi a aba que eu abri lá atrás? É porque uma coisa acaba puxando a outra. Então tem que ter muito foco. Vou procurar uma coisa. Espera aí. É isso aqui que eu quero procurar e não vou me distrair. É, mas muitas vezes as pessoas já estão justamente nesse processo de entrar. Porque elas sabem que vai aparecer um monte de outras abas. E ela vai justificar com uma desculpa ideal o que ela precisa para ficar bem. Entende? É um mecanismo que a gente, por serem pensantes inteligentes, a gente também tem. A gente não percebe, mas a gente faz isso com a gente, né? É, estão falando do João Lourenço aqui. O que fazer com as pessoas que usam as redes sociais para aplicar golpes, por exemplo? E subiu aqui rápido. Golpista do Tinder. Mas aí estamos falando de outra seara. Golpista. E a gente não está falando dessa seara. Essa seara é outra. A gente está falando de gente que usa para o mal, entendeu? A gente está falando aqui de outra seara. A gente está falando bem. A gente está tentando ajudar as pessoas. As do mal que já foram para o maior caminho, João. Aí já não sei o que faz. Que não é da nossa alçada aqui. O que mais? Vamos ver mais comentários. O N diz em outros casos alguns têm uma necessidade de estarem online o tempo todo. Postando não conseguem se desligar, pois acham que estão perdendo conteúdo. A gente estava falando da FOMO, do Fear of Missing Out. E esse pânico de perder. Verdade. Eu não assisto muito a TV, mas uso as redes para saber quem ganhou o BBB, o Masterchef, a Fazenda. Porque mesmo eu não querendo saber, a rede social fala isso. Está lá na nossa cara. Muitas vezes são os mais politizados. A gente vê para saber a notícia da CPI. E no consultório, se você não está por dentro de muita coisa, a gente perde, inclusive, o que está acontecendo no mundo dessas pessoas. Que precisam trabalhar sobre isso. Sim. Então, a gente também tem que estar conectada. Sim. É verdade. É verdade. Eu falo que amei as aulas online, prestei mais atenção e me abri para falar, fazer perguntas. A S diz. Desculpa, gente. Eu não consigo ver o nome de vocês. Por isso que eu estou falando só a inicial. Eu também sou muito focada para online. Eu gosto muito, assim. Eu digo isso. Mas, enfim. Mas é como é. Alguns falam mesmo de um ganho com as aulas online. E outros falam dessa perda que você comentou inicialmente, né? De contato. Então, assim, realmente, todas as coisas têm suas perdas e seus ganhos, né? É que o online, para quem é focado, o online, você ganha tempo no online. Ganha tempo, porque você não tem que se deslocar, né? Pegar o ônibus, pegar trem, pegar condução, pegar o carro, seja o que for para se deslocar para a faculdade e depois voltar. Então, para as pessoas como eu, por exemplo, trabalham bastante, assim, toma um tempo, né? Essas duas horas, duas horas e meia que você leva de deslocamento, faz uma baita diferença na sua vida, né? Você tem que tirar de algum lugar duas horas e meia que você não tinha antes. Sim. Então, às vezes, essa conta é difícil mesmo fechar. É o que eu falo. Que no presencial a gente conversa com coleguinha do lado e a tensão é perdida. É. Tem os próprios e os contras. Isso vai muito de acordo também com a personalidade, com o que você tem de ponto forte, que você sabe que você tem, sabe? Assim, você é mais desenvolto, você quer mais contato, ou você é mais retraído, você consegue se sair melhor, se expor melhor pela internet. Isso também é um fato. A gente já tem trabalhos falando sobre isso, que facilita muito para quem é mais introspectivo, por exemplo. Porque não tem ninguém que se expor. Então, como a gente está falando desde o começo, a gente tem muitos prós e contras, porque é um assunto polêmico e ele veio para ficar. ele não vai embora tão cedo. Então, porque na questão do deslocamento para aprender, a gente não pode esquecer do deslocamento que as pessoas deixaram de pé para fazer terapia. E o quanto o campo da psicologia se ampliou, as barreiras, as fronteiras se ampliaram um pouco. Os pré-atendimentos, os nossos atendimentos, eu acho que teve, é por isso, né? Teve alguns outros ganhos que, por exemplo, as pessoas não teriam como ir se cuidar mais pela falta do tempo. É. É. Percebe? E hoje elas estão... Eu tenho constrangimento também, né? Ainda é estigmatizado a busca de ajuda em saúde mental, né? Então, constrangimento. Você está na sua casa, ninguém nem precisa saber que você faz terapia, né? Então, acho que é interessante a gente levar em consideração os prós e contas sempre, né? E o que cabe na minha vida. Mas, para a área da psicologia, eu acho que teve um crescimento enorme, né? Porque o psicólogo não tinha essa autorização para atendimentos online. E a gente viu crescer tanto o número de pessoas que precisavam desse atendimento durante a pandemia, que foi necessário. Isso eu acho que é um ganho que você não perde mais. Então, para psicólogos, psiquiatras e tal, acho que para médicos em geral, para medicina em geral, foi um ganho enorme. Acho que foi uma vantagem realmente muito grande. Bom, ela... Esse... Quais os sintomas? Isso que eu queria perguntar. Quais os sintomas que as pessoas têm que ficar atentas? Porque eu vejo assim... Não sei se vocês concordam, mas se ele é um vício, se pode viciar ficar na internet? A pessoa que quer se curar desse vício, o primeiro passo é aceitar que a pessoa fica tempo demais, que ela está exagerando, que a coisa já saiu do limite, ou seu marido quer se divorciar porque você não sai da internet, ou vice-versa, ou da rede social, ou as pessoas já estão... Ou seja, você precisa querer, né? Você precisa ter consciência e você precisa querer dizer quero me tratar, ou quero melhorar, ou quero viver um pouco offline. A vida está passando e eu estou vivendo através da vida dos outros. Eu quero viver a minha vida. Então, assim, quais os sintomas que vocês chamariam a atenção para quem está exagerando? Quem sente o quê? Para a pessoa ficar de olho aí. Vocês falaram a irritabilidade, o que mais? Quais os sintomas? Essa incapacidade de controlar a busca por esses recursos, acho que é um sintoma importante. Então, o quanto eu estou dedicada a isso, essa necessidade cada vez maior de estar o maior tempo possível dentro ou em contato, acho que isso também é bem importante. Os comprometimentos mesmo das áreas da vida, né? Então, assim, você começa a atrasar um trabalho, você começa a não ter uma produtividade de acordo com o esperado para a sua área de atuação, você começa a não entregar os trabalhos, os trabalhos acadêmicos, enfim, começa a ter prejuízo nessas áreas e começa a ter também prejuízo de humor, como a professora Silvia falou, de sono. A maioria dos adolescentes que reclamam de insônia quando você pergunta para eles, mas o que você faz nesse tempo que você não está dormindo? É insônia, então? Ou é um estímulo que está ali na sua cara com uma luz atrapalhando você dormir, né? É uma mudança de hábito, né? Muito provavelmente. É o que a gente estava falando. Tem uma mescla, né, pá? Porque aí junto com isso você começa a colocar outras coisas para você conseguir ficar acordado e para você poder conseguir usar. Isso não é só a verdade dos adolescentes, não. Tem uma cheia de adulto que está no mesmo processo para aproveitar mais o tempo, produzir mais, vai dar mais conta. Opa, se eu tenho 24 horas eu quero trabalhar 25, vai dar tudo certo. E aí eu começo a colocar coisas não saudáveis para fazer porque eu fico acordada e com esse estímulo funcionante o tempo todo. Exatamente, eu não duro, eu como mais, né? Eu como mais, eu começo a me relacionar menos, eu começo a ter mais dificuldade para poder interagir socialmente, eu tenho menos incapacidade para tolerar frustrações. E aí a gente vê que as pessoas estão com o chamado pavio curto cada vez maior. E cada vez mais trazendo danos de fato reais, presenciais. As agressões físicas, as agressões verbais, as violências que estão acontecendo. Nossa, mas tudo vem do uso? Não. É que a gente vai juntando um pacote, uma bola de neve que vai virando. Aham. Então, ainda não entrou, né? Nesse último, eu estava lendo, não entrou no último DSM-5, né? O Manual Diagnóstico e Estatísticas de Transtornos Mentais, que foi publicado em 2013, que foi o último. Mas já foi dito que pessoas viciadas em internet sofrem, sim, alterações cerebrais similares às de outros vícios, como sexo ou drogas, por exemplo. Tá certíssimo. Então, eu acho que falta pouco para realmente ser considerado uma doença. Vocês acham? Na verdade, em março agora já saiu o nosso DSM, que é a nossa Bíblia de Transtornos Mentais, revisado. A gente já está à espera de receber, mesmo não traduzido, porque a gente está doido para ver o que aconteceu de mudança, se a gente já conseguiu esse amparo aí, em termos de equiparação mesmo, para a gente conseguir fazer um diagnóstico que seja consensual a nível mundial. E a gente já está à espera que, nessa revisão atual, já tenha, sim, esses transtornos descritos e com os mesmos critérios que a gente espera dos outros trabalhos que venham com drogas, com jogos online, compras expectativas e por aí afora. Ah, então pode ser que nesse próximo, agora, venha, então, essa atualização. Sim, sim. Vamos ver, vamos esperar, vamos esperar para ver. Bom, falamos dos sintomas. E essa dependência tem que ser tratada como outra dependência dessas que a gente está falando, por exemplo? tem que ser tratada da mesma maneira, vamos dizer? Não. A grande diferença é na abstinência. Dá para ficar abstinente de uso de dispositivos digitais? Impossível. Então, a gente vai precisar montar um novo jeito de lidar com o uso desse dispositivo. E aí, a gente tem alguns desafios nesse trabalho de tentar cuidar. O quanto a pessoa tem uma real consciência do seu problema, o quanto ela não vai conseguir se abster, porque a vida é povoada agora por estes recursos, eu fico pensando o quanto ela vai conseguir dizer para a gente que, ai, olha, eu gasto muito tempo, sim, com Facebook, eu gasto muito tempo, sim, com Candy Crush, eu gasto muito tempo aí com qualquer um desses recursos, né? Eu confessar isso. E aí, eu acho que a grande sacada é você realmente conseguir construir uma relação de cuidado parceira, né? Aquilo que a gente chama aí na nossa abordagem de empirismo colaborativo, né? Vamos fazer uma aliança que realmente a gente consiga cuidar dessa pessoa, né? Acho bem importante. Mas assim como as outras, a gente lança mão de diversas variáveis para auxiliar. Tem casos que vai ter a parte da medicação, sim, para controle da compulsão. Tem casos que a gente vai usar isso casado com intervenções da psicologia, da psicoterapia, na verdade. Tem casos que a gente vai usar uma intervenção que a pessoa acha que para ela vai ser funcional, é positiva, não vai ter prejuízo. A gente incentiva que vá, porque a crença dela, que ela está num processo de tratamento, também é importante para que a coisa funcione, né? A gente sabe hoje, com alguns trabalhos científicos, que o acreditar no processo é meio caminho andado para a gente poder ter um sucesso nele, né? Então, eu acho que a gente vai unindo variáveis e a gente vai fazendo muito a nível individual da demanda, da necessidade de cada um, porque ela é um pouquinho mais complexa que as demais dependências. Perfeito. Porque também é difícil de a gente... da pessoa mensurar, né? Mensurar no sentido... Você não olha para a pessoa e diz assim, ah, você é viciado em internet. Então, é uma coisa quase velada, um vício muito difícil. Então, se a pessoa realmente não tem essa consciência, ninguém vai poder dizer, ah, você bebeu, você está usando droga de novo. Que a gente tem uma percepção até, né? Comportamental e visual das pessoas. Mas da internet, muitas vezes você não sabe. Se você não ficar 24 horas com a pessoa, você não pode dizer, ah, você ficou na internet em cinco horas, você não sei o quê. Então, você também não tem, às vezes, como ajudar. Claro, se a gente está falando de crianças e adolescentes e tal, óbvio, né? Aí cabe aos pais tomar essa atitude. Mas se a gente fala dos adultos, acredito que seja difícil, porque depende muito da pessoa. Bom, a gente sabe que qualquer tratamento depende do adulto, né? Depende da pessoa querer. Mas esse aqui, eu acho que é muito difícil as pessoas... Como fala? Elas... Ter consciência mesmo, né? É. Elas dizerem, realmente, estou passando o limite. Porque vai falar, ah, eu trabalho. Teve alguém que falou aqui, por exemplo, né? Sobre o... Cadê? Eu vi alguma coisa aqui falando sobre gamer. Peraí, que subiu aqui. Como transformar a profissão de gamer num emprego saudável? Tem um limite de horário? Isso que eu estou falando também. É difícil, porque muitas pessoas trabalham com a internet. Então, elas ficam e têm que ficar muito tempo, porque é o emprego delas. Só que também tem que ter limite. É que nem a questão, por exemplo, Sil, na pandemia, que muita gente que trabalhava em casa, ficou no home office, os chefes achavam que podiam mandar mensagem de WhatsApp até 11 horas, meia-noite, e falavam, cadê você? Cadê você que você não respondeu? E falavam que trabalhavam em empresas. E os chefes falavam, pô, cadê você? A pessoa falava, poxa, são 11 horas da noite. Por que eu tenho que responder às 11 da noite, se não é meu horário? Eu estou em casa, mas você está trabalhando? Tenho horário para trabalhar? Perfeito. Só que assim, é o que a gente tem que lembrar, né? Não é a maioria. A gente tem que tomar esse cuidado também. É uma minoria, assim como para a dependência de substâncias psicoativas, que desenvolvem a dependência. E a gente, com esse cuidado com o adulto, a gente também pode começar a dar uns toquinhos, né? A gente está saindo, a gente vai para um bate-papo no fim do dia, vai encontrar uns amigos. Estou só eu lá. O tempo todo. Ah, fulano, não sei o quê. Não, está tudo certo. Vamos lá. Então assim, ele começa a ficar afastado, ele começa a ficar distante, ele começa a não participar, ele começa a não interagir. As pessoas começam a sentir falta. Mas o que está acontecendo com você? Não, eu estou ótimo. E está o tempo todo lá. Então a gente já começa a entender também que está demais. E aí vem os amigos, né? Assim, Lidão, olha, você não está mais como você era. Você não está mais agindo, você não está mais parceria. Então a gente tem como dar um toque. Agora, de fato, pegar pela mão e falar, meu amor, vamos lá, porque é mais difícil. A menos que a gente tenha uma parceria boa, que a gente chama dos codependentes, né? Dos colaterais. Então assim, você tem um suporte social bacana, que dá para te ajudar, a gente leva todo mundo para cuidar. Porque as pessoas também precisam de ajuda. Elas também querem de volta aquela pessoa que está indo para o mundo muito mais dela, muito fechado, muito restrito. E a gente quer de volta o pai, quer de volta a mãe, quer de volta o irmão, né? Mas, por exemplo, o semestre passado nós tivemos um TCC que era de burnout e jogos online, que foi excelente. Porque nós temos alunos que querem, de fato, trabalhar com isso até hoje. Querem viver de jogo online. E aí como é que eles conseguiam dar conta de ter vida pessoal e fazer da profissão o que eles mais gostavam da vida, que era estar online o tempo todo. Não, é uma conta que não fecha. Eu vou ler mais esse comentário aqui. Agora eu vou dizer para vocês que estão assistindo a esse nosso bate-papo. Parabéns pelos comentários, pelas perguntas, alto nível. Nossa, está muito bacana. Todo mundo entrando no assunto engajado. Estou adorando, gente. Estou adorando essa audiência aqui. E olha que eu estou acostumada com a audiência. Vocês estão acima da curva. Eu acho que eles deviam, inclusive, ganhar um certificado e ganhar uma nota a mais. Ah, a professora Silvia já vai... JL fala o seguinte. Quando eu fico muito tempo conectado e vou dormir por volta das duas da madrugada, tenho dificuldade de pegar no fundo. Quando eu acordo no dia seguinte, parece que estou de ressaca. Olha que depoimento bom. Fico o resto do dia sem fazer leitura e quando consigo, não tenho o mesmo aproveitamento depois de uma noite normal. Se isso continuar por muito tempo, pode desenvolver uma doença? Qual seria a melhor forma de tratamento? Olha que interessante esse depoimento. A gente vai ver que isso vai virando uma morbidade. Vai virando uma doença, sim, com o tempo. Porque você está deixando de ter o seu sono regular. Você está alterando o seu sono vigília. Você não está deixando de passar por todas as fases que é necessário para os nossos neurônios se recuperarem do trabalho que eles têm todo dia. E aí você começa a ter todos aqueles efeitos que a gente vem dizendo durante toda essa palestra. Você não consegue se concentrar direito. Você começa a ficar com o seu humor oscilando o tempo todo. Você fica muito mais irritável. A absorção de coisas novas fica mais difícil. Fora a sonolência. Porque você está esgotado. Você não deu conta de dormir o que você precisava. Tudo bem? Então a gente vai fazendo disso um novo hábito ruim que na tendência vem com uma série de consequências que vão piorando. E é interessante a gente pensar que a maioria dos transtornos psiquiátricos eles envolvem alguma alteração do sono. Do sono. Por que será, né? Então será que o sono ele é importante? Ele é. Existem artigos falando de preditores de sono ruim para a morbilidade psicológica. Ou seja, para transtornos de humor. Então a gente vai sim ficar de olho nisso. Sim. É, não. E quando a gente, mesmo sem usar a internet, quando a gente tem uma noite mal dormida, você acorda no dia seguinte. Você não rende. Você não rende. Exatamente. Você não rende. E a gente já está encaminhando aqui para o final do nosso papo. Isso aqui tem conversa para três horas brincando. Muito, muito, muito legal. Quais os conselhos que vocês dariam para quem está nesse caminho aí, por exemplo, meio sem limite, que a internet dorme com o celular embaixo do travesseiro, que eu conheço muito desde que eu conheço o travesseiro. Então, assim, que conselho vocês dariam para essas pessoas para a gente encerrar? Olha, uma autoavaliação do teu uso, do teu relacionamento com esses dispositivos, eu acho que é um primeiro passo. Qual é a tua relação com eles? Cuidado com os ladrões do tempo, que é um joguinho, que é o WhatsApp, que é o Facebook, ficar olhando o Instagram. Esses são os ladrões do tempo. E vejam como estas coisas estão afetando no teu funcionamento, no teu autocuidado, na tua atividade profissional, educacional, no teu solo. Acho que por visão geral é, faça uma autoavaliação e se você tiver indícios de que você possa estar vivendo esse problema, busque ajuda para fazer as mudanças diárias, se isso for necessário. Eu concordo plenamente, endosso o que a professora Paula falou. Acredito que a gente tem como ter vida saudável sim, usando o que veio de melhor, endossado pela pandemia, tá? Porque a gente vai, não tem como retroceder, esse é um processo natural de evolução, que a gente vai usar a nosso favor, a gente só vai aprender a ponderar, porque ainda está muito novo. Então, a gente está construindo esse caminho de ponderação. E tudo que é novo a gente constrói, usa da melhor forma, testa, e depois a gente faz funcionar da melhor maneira possível. Legal. Eni, muito bom esse papo, me fez rever algumas ações, super interessante o tema abordado. Que legal, isso é bacana, para a gente rever mesmo, para a gente fazer uma reflexão, né? Como a professora Paula falou, uma autoavaliação. Espera aí. E uma dica também para vocês, gente, no celular tem o tempo que a gente fica lá na internet. Eu coloquei o tempo, então a gente pode determinar um tempo e colocar um alarme. Quando chegou naquele tempo, de repente o celular pode te dar um alarme e te avisar, ó, já chegou no tempo estipulado por dia. E aí você toma a decisão. Eu acho isso muito bom, porque a gente perde a noção do tempo, muitas vezes. Você fala, nossa, já estou há duas horas aqui? A gente perde a noção do tempo. Então, essas dicas também são super interessantes. Sim, o Ramon aqui. Os jovens de hoje estão tão focados no mundo virtual que é difícil vermos um deles dizendo, por exemplo, que tem um sonho de ser professor. Mas é comum vermos ele... Ih, travou. 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 Verdade muito grande de aceitação. Meu filho mais velho e meus sobrinhos falam disso. A faixa etária de 7 a 11 anos. É. A gente falou um pouco disso, né? É, exatamente o que a gente conversou, né? É uma era digital que vem com força total. Que eles têm grandes modelos e influências pelo impacto da mídia. Não que existam muitas pessoas. São poucas. Mas eles têm um impacto, uma apelação visual muito grande. E, obviamente, que eles acabam lidando ídolos, né? Ídolos, a gente acaba tendo que tomar cuidado quem deve ou não deve ser seguido. Tá? Sim. Isso. Isso eu ia falar também. Uma dica é essa também, né? Quem você segue te causa frustração, te causa uma coisa ruim, te causa angústia, te causa... Gente, não segue. Vai dar um follow. Para de seguir. Porque a gente tem que seguir quem... Faça a gente se sentir bem, se sentir mais feliz, se sentir motivada, se sentir na vida real, sentir que a gente vai conseguir chegar em algum lugar. Tem muitos conteúdos, assim, ótimos. Mas a gente tem gente que traz essa coisinha que eu falo, né? Traz essa coisinha ruim aqui no coração. Dá um follow. Não segue. A gente pode escolher. E de tempos em tempos, eu acho que a gente tem que ir lá, sabe? Que as pessoas que a gente... Fazer essa reflexão. Perfeito. Se faz sentido a gente seguir aquela pessoa que a gente seguia ou não. E a gente tem que escolher, né? E a gente tem que fazer isso. Outra coisa, que a dica que eu daria, vamos tentar também desconectar para se conectar com a nossa vida real, a nossa vida offline, com a gente mesmo. Importante a gente tentar se desconectar nos finais de semana, né? É importante viver essa vida real. Desconectar para se conectar com a Silvia. Sim. Vocês querem falar mais... E essa informação, Fá, sim, assim, em cima do que você está dizendo, eu acho que quando a pessoa perceber que está difícil para ela sair de uma parte virtual, para ela voltar para ela mesma, talvez seja um sinal que ela também está precisando de um apoio, de um suporte. importante, né? Porque, às vezes, a fuga para o fora é porque para dentro está um pouquinho mais complicado. Então, aí, cabe o que a professora Paula falou, de buscar, sim, uma ajuda dentro do que for possível para vocês. Ninguém está pedindo para fazer uma coisa impossível. É dentro do que dá nas suas possibilidades do real e você conseguir, sim, ter uma nova vida, uma nova possibilidade de viver. Há uma coisa só que eu acho também interessante é que vamos ter tolerância à demora das pessoas responderem as nossas mensagens no nosso site. É verdade. Porque, às vezes, a pessoa manda e ela quer o tempo todo a resposta imediata. Ela pode responder quando ela tiver tempo, quando ela quiser olhar. Ela não precisa estar ali para você. Eu acho que isso é importante. a gente, às vezes, é muito importante. É muito importante. É muito importante, né? E vamos combinar entre nós aqui que mais de um ponto de interrogação não vale. Pelo amor de Deus, gente. Não é legal, não é de bom tom. Dois pontos de interrogação já é péssimo. Tem gente que põe nove, você não responde. A pessoa põe, assim, nove pontos de interrogação como se estivesse dizendo. Como que você não está respondendo? Então, gente, vamos combinar entre nós. Não vale nove pontos de interrogação. interrogação nunca mais. Ou trinta mensagens porque ela não respondeu a primeira. Oi! É agora! Por favor! Não dá certo! Não, gente, não. Fala comigo! Calma! Ela vai responder! Calma! Muita calma! Vamos lá! Vamos lidar com isso, então. Professoras, muito obrigada! Foi uma delícia o papo! Adorei! Obrigada, professora Paula! Obrigada, professora Silvia! Gostei muito! O bate-papo foi maravilhoso! De alto nível! Quem esteve assistindo aqui com a gente, muito obrigada pela interatividade! Adoramos os comentários, as perguntas! Super bacana! Estão elogiando, dizendo que adoraram! Quero aula 2! Quero aula 2! Ficar a noite inteira falando sobre isso! Parabéns maravilhosas! Olha que legal! Bacana, gente! Então, um beijo grande! Obrigada, Unisa, pelo convite! Adorei estar aqui com vocês! Mês que vem a gente vai ver com outro assunto! Beijo para vocês! Tchau, tchau! Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!